Oi, tudo bem? Bom, hoje cenário um pouco diferente, tô aqui, não é de casa, e aproveitei pra dar uma resposta para o Hilton Edson, e ele pergunta como fazer algumas melhorias na Serra de Esquil, na 3610. E aí aqui eles têm uma recém-comprada e acabaram fazendo algumas melhorias, um dos meninos, o Léo, fez uma melhoria, fez uma extensão, tá improvisada ainda, sei que a versão 1.0 deles, a gente tá trocando umas ideias aqui pra fazer uma versão melhor, mas tá na versão 1.0, mas eu queria aproveitar e mostrar para o Hilton como pode fazer uma extensão muito simples, e que já melhora aquele grande problema da 3610, que é a capacidade de corte. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nela aqui, e eu vou aproveitar de quebra, eu quero mostrar pra vocês uma extensãozinha que nós fizemos ontem aqui, rapidinho, pra Serra de Esquadria também, na bancada e a Serra de Esquadria. Tá, um vídeo há uns dias desses que eu postei no Instagram, eu até filmei o Léo fazendo essa bancada, e hoje vou mostrar a extensão que nós fizemos ontem, até por uma necessidade que eu tive aqui. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês isso. Bom, gente, então olha só, essa aqui é a 3610 aqui do Ed Casa, e assim, ela tem esse problema, né, o batente dela só vai até 20 centímetros, e não é bem alinhado. A gente acabou de passar um aperto aqui, tentando cortar um acrílico, porque não é bem alinhado. E a solução que a gente encontrou aqui, que os meninos encontraram, foi justamente fazer isso aqui, ó, fazer uma mesa extensora. Ela tá ainda no modelo 1.0, foi feito improvisado pra eu trabalhar aqui um dia desse, então a gente fez aqui correndo. Então olha só o que nós fizemos aqui, ó. Um pedaço de MDF, por enquanto tá no 9, ele pode ser mais. Fazer uma pequena mão francesa aqui, ó, um reforço aqui embaixo, e colocamos os parafusos passantes aqui na base, ó, tá vendo? Foi exatamente isso, ó, ó, lá, de baixo. Com isso a gente ganhou aqui mais área, pra gente trabalhar, e aí a gente usa esse batente aqui, ó. Como ele tá improvisado, a gente tá parafusando, mas a nossa intenção realmente é melhorá-lo aqui, colocar uma forma pra ele correr. Vai fazer um rasgo aqui, provavelmente, passar uma borboleta, e a gente trava dos dois lados. Mas já melhorou muito, já ficou bem melhor do que usar esse bichinho aqui, ó. Esse bichinho aqui é muito... Ele desalinha pra caramba. E aí a gente consegue, a partir disso, fazer uma compensação também, né? No caso nosso não tá tão desalinhada, ela não tá tão desalinhada com relação à mesa. A única coisa chata é que a gente tem que ficar medindo daqui até aqui, usar um metro pra poder medir, entendeu? Mas fora isso, vai de boa. Mas a gente vai melhorar ainda, a gente vai colocar um sistema, um esquadro aqui já pra facilitar. Isso aqui, quando eu melhorar, quando a gente pegar pra melhorar, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar o da esquadria também, peraí. Esse aqui é o da esquadria, ó. Essa é a mesa que eu mostrei lá no Instagram, que o Léo fez no dia desse. Aí essa semana, na verdade ontem, né? Nós fizemos essa extensão aqui, o Léo fez essa extensão. Tá vendo? Nada mais é do que, ó, saiu da bancada, fez uma mão francesa aqui também, ó. E fez uma mesinha extensora. Usou até um USB. Ele tá ainda bambu, porque também não importa muito, mas ele suporta bem o peso da madeira. Mas aqui a gente usa, trava um batente aqui com o grampo, ó. Pega um grampinho de aperto rápido e prende aqui, ó. E traz a peça, encosta e vai fazendo os cortes. Porque ela... Ela, na verdade, esse modelo aqui, ele não veio, na verdade, ou não estava aqui quando eu já cheguei. Então não tinha muito como de fazer regulagem pra corte. Então a gente improvisou isso aqui. Dessa vez. Ó, a serra é boa. Tá vendo? Essa aqui é bacana. Essa aqui é uma Dewalt. Bom, então é isso, ó. Aqui a nossa oficininha. Eu digo, nossa, é porque eu tô vindo tanto pra cá que agora eu já virei de casa aqui, ó. Literalmente, ó. Olha lá, ó. Essa é a nossa... Depois eu vou fazer um tour pela oficina aqui com vocês e mostrar algumas coisinhas. Mas hoje não vai dar tempo, não. Ó, que as duas moças ali valem ouro, ó. Ó. É isso, gente. A todos vocês um forte abraço. É uma dica super rápida, mas que vai ajudar algumas pessoas. Então é isso. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.